Galera, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. É o farol, galera. Mostrar o farol como que ele tá aqui na noite de Halloween, ó. Vamos dar uma olhada lá e também dar uma vistoria aqui, né? Fazer uma verificação aqui. Uma vistoriada ao redor dele, ver se não tem umas caveirinhas pra gente aqui. Elite tá na missão de número 7, precisa coletar algumas caveiras. Não permite abrir a porta, né? Você não vai usar elevador, não. Tem que subir por aqui, galera, ó. Ó, muito sinistra ali, ó. A lua. Não resisti a uma print aqui, tá bom? Cadê, Pio Marvalho? Podia ter uma caveirinha em cima da mesa aqui, não era? Ah, uma caveirinha azul. Aqui no farol, né? Mas dá de entrar. É, uma preta, um brindezinho aí, incentivando a galera a chegar. Eu passei da porta, galera. A porta é aqui, ó. Mas aqui somente tem um rádiozinho aqui, né? Ó, filho da erva, não consegue nem mostrar o rádio direito, ó. Tem um rádio. Poderia ter uma caveirinha, tem uma mula chamando ali. Não vou dar atenção. Também não vou pro lado aqui de cima, tá? Mas as caveiras não estão ali de baixo, não. Não estão, não. Vamos lá, deixa eu continuar empreitado aqui. Preciso chegar naquele ponto ali. Já tá marcado. Já consigo ver no ranteiro mesmo. Ó o capirota ali embaixo, ó. Cadê esse sem vergonha? Cadê? Cadê tu, bicho? Vem, 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 vem cá. Ele tá... Ó lá ele lá, ó. Ó lá. Ó o... É o branco? É o branco, galera. É o branco, rapaz. Olha lá. Dois, ó. Ó o branco. Não. Ó o outro me matando. Ah, errou. Ah, haha. Falei cedo. Relaxa, relaxa. Que ele vai derrubar pelo menos todos. Ah, galera. Eu devia... Esse ali vai me matar também. Mas eu não vou desdispensar. Calma aí, eu filho de quem, galera. Dois capirotoszinhos aqui. Elite achando. Arbina. Relaxa, relaxa, relaxa. Que o Elite vai atirar nele lá de cima. Porque ele tá aqui. Senão eu vou acabar minhas munições. Ó ele ali, galera. Ó ele ali, galera. Cês viram? Cês viram? Vai, 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 vai. Vai, Doc. Vai. Dá pra eu ter feito isso aqui, tá, galera? É que o Elite não resistiu, tá? Ó. Ó o bichão lá, galera. Ó o Albino pra vocês ali, né? Não me venha com fuleiragem que eu acertei aquele filho de uma égua, tá? Ó. Ó lá, ó. Tá, meu capirota, Albino, rolando a montanha, galera. Ó lá o bichão lá, ó. É ele, galera. É ele. Valeu, valeu. E o outro eu acertei também, aquele filho de uma égua lá. Maravilha, Doc. Valeu. Capirotozinho branquinho pra vocês. Zero quilômetro no farol, né? Michel Elite ainda não comprei essa arma de bala de prata. Vale a pena. Mas, moço, se tu quiser matar um Albino, tu vai ter que comprar, acaba. Tu vai ter que comprar esta bicha. Eu atirei nele ali, ele rolou. Eu recomendo fazer as missões, viu? Esse é o número 8. O Cadu tá dizendo que é só tu fazer a missãozinha aí que tu ganha e realmente é uma das alternativas. Mas fica vendo, né? Se o Elite não vai olhar qual que era o capirotozinho ali, nós não tinha, né? Aí, rapaz. E o bicho é relaxado. Olha isso, rapaz. Olha isso, piu maior. Ó o bichão, rapaz. Ó o tamanho da dentadura do Sem-vergonha. Tá vendo, vamos ver quanto que pesa esse bicho. Primeiro tiro, corpo, vértebra, fígado, estômago e intestino. Segundo tiro, pescoço e homoplada. Terceiro tiro, pescoço e osso do pescoço, dois. Quarto tiro, corpo, coração e fígado. Marreu, 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 um capirotozinho. Bem ao vim. Marreu disse pra vocês que eu ia matar, vocês não botaram fé. Tá, eu vou logo fazer essa print aqui. Ele não ficou aleijado logo no primeiro tiro que deu na co... Não, ele aqui foi me atacar, é sem vergonha. Aí, ó. Ó o bichão dando um sorriso aí pra vocês, ó. Muito escroto esse filho da égua. Calma aí, calma aí. Aqui, galera, ó. Ah, não dá de fazer milagre, galera. Esse é o melhor que eu consigo. Aqui não presta, aqui é ruim. Ele é muito grande e fica tão ruim de tu ajeitar ele na fora. É, eu consegui ajeitá-lo razoavelmente bem, mas não dá de destacar, galera, ali, ó. Mais um, ele te vai empalhar esse bicho. Tome, não custa nada, né? Taxidermis ali, tá, tá. Botei esse bicho na coleção. Ih, cadê o... Ah, esquece o outro, sem vergonha, galera. Vamos pra minha missão. O outro eu acertei, ele não deve cair agora. Vai ficar aquele rolo da bexiga. Eu queria ter printado os dois ao mesmo tempo ali, mas não deu, né? Mas o Elite fica muito feliz em trazer pra vocês, tá? Murilo Santana na área. Cocal Hunter dando os parabéns. O Everton Elite precisa de um tiro, de mais de um tiro pra matar. Vocês iam acertar? Eu acertei, ele não quis cair. Galera, salve o companheiro Murilo Santana e toda a gente da live. Salve. Bem-vindos, bem-vindos, companheiro. Obrigado pela presença, Murilo Santana. Sous-titrage Société Radio-Canada